Eu estou, é, peraí, já vou, peraí, aqui, esse chama da, peraí, da, vi, da vi, esse chama de Davi, essa foto, e eu estava fazendo as cestes, eu estava, peraí, E como o meu vai ser o caminho, ele é o meu caminho. Então, ele é pra dar chuva de lama. E na verdade, não tem uma chuva de lama, só tá aqui. Vamos esperar aqui, ó. Eu já volto. Eu já tô nessa parte zero. Quando chegar a parte... Parte um. Parte zero não existe. Parte zero? Então, parte zero. Nós estamos parte zero. Porque eu, nessa parte... Parte zero não existe. Isso aí não é número careninho. Isso aí nem é número. Aqui... Isso aí é contagem. Aqui eu vou aqui... Isso aí é de contagem de sapato. Aqui... A gente vai fazer... Parte zero. É contagem de sapato. Nós não estamos... Peraí. Na casa do... Hoje é testemunho. Aqui, galera. Peraí, tá aqui. Então, vai acontecer isso. Oi, galera. Pois eu tô aqui. Não, a parte zero que eu falei só zero. É parte zero? Não, a parte... Parte não, parte não. Eu tô falando subir... É... Subir... Subir... Subir fazer. Fazer. Só fazer. Peraí. Só... Só parte zero. Tá vendo? Como isso tem... Não? Tem... Parte zero. Como eu fiz, mano? Vamos pagar tudo. Vamos partir novo. Aqui... Aqui... Oi, gente. Hoje eu vou pro vestir da moreninha, porque hoje ela vem... Eu já colo. Vem, que delícia. Vem, isso aqui. Que... Dá sempre para o vestido. Peraí que eu vou ver a forma dele. Assim. Eu esqueci. Aqui... Você precisa assim... Aqui... Aqui... Boa... Aqui... Ai, ai, gente... Então, eu vou vestir na... Também é... Penny, não precisa o rosto. Só falta o meu... Já estou vestindo a outra. Aqui... 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 Peraí... 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 Vamos partir uma vez... Inscreva... Aqui... O chão... Aqui... Aqui... Eu... Acho que... Eu não tô na hora de o arroz, não. Eu fui... Não fui na hora... É isso. Falei. Eu tô com um problema muito aqui, só com um pomelel, porque o pomelel vai dar um saco. Peli. Falei. 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 Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui Aqui, eu estou aqui. Aqui, eu estou aqui. E a bola, eu estou aqui. Aqui, eu estou aqui. Também, leva o melhor pelo fantasma. Olha aqui, a minha irmã aqui. Ok, aqui. Desenhar funciona, né? Funciona. Peri. 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 Ativar aqui e salvar a imagem. E salvar. Peri. Peri. Verlo. Gerda. Es. Tchau!